Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Corpo foi encontrado da pior forma, querido influenciador. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. O influenciador digital baiano Rodrigo de Souza Silva, conhecido como Amendoim, de 24 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, em um condomínio na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O corpo foi localizado na noite de sábado, a 28, e o caso é investigado pela polícia civil. Muito triste.